Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Eu sou um caminhoneiro, no Brasil inteiro eu vivo a rodar Oh, meu carro é trocado, só ando pesado pra lá e pra cá Eu volto e vou, eu peço ao Senhor pra me proteger Porque o meu caminhão tem o meu coração esperando você Porque o meu caminhão tem o meu coração esperando você Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho A vida de um caminhoneiro no Brasil inteiro é viver a rodar Rodando na Rio Bahia, na Churascaria, eu penso no Pará Novo, porto de gasolina, uma linda menina, quis me conquistar Me convidei Me convidei para o meu caminhão, pra ver meu coração junto ao seu badalá Me convidei para o meu caminhão, pra ver meu coração junto ao seu badalá Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Mercedão Vermelho Mercedão Vermelho Tu és minha casa, tu és meu hotel, tu és meu espelho Eu já não posso suportar esta minha vida De amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Não me abandone por favor Me dê amor Me dê amor com muito amor E nova vida Vamos começar Não me abandone por favor Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Não me abandone por favor Não se vá Não se vá Não se vá No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas, um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não posso controlar esse sentimento Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te Analysis Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luchar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Música Música Amém. Sendo assim, vou acabar ficando louco, pois tudo o que ganho é pouco, não dá pra você gastar. Sendo assim, eu não consigo mais ter nada, é difícil a caminhada, você só pensa em luxar. Sendo assim, qualquer dia eu vou embora, sei que muito você chora, se algum dia eu lhe deixar. Sendo assim, vou procurar lhe esquecer, sei que também vou sofrer, mas vale a pena tentar. Sendo assim, vou procurar. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que o seu amor. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel, vai trair o marido em plena lua de mel. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, Que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, de onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, Que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, de onde ela veio, pra onde ela vai. Eu sei dizer. Eu sei dizer. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Foi tanto amor que eu dei e nunca pensei que ela fosse mudar. Agora só resta esquecer, pois não posso viver, sempre a lamentar. Talvez ela seja feliz, mas o bem que eu lhe fiz com desprezo pagou. E partiu deixando tristeza e a incerteza de um novo amor. Só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. E hoje essa dor me carrega, talvez ela nega o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra mulher, eu procuro esquecer quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Só lembranças, só lembranças. Só lembrançasυ. Só lembranças. Tchau, tchau. Minhaリvação Depois, depois, depois 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 Depois, depois